Está com vontade de uma sobremesa de chocolate? Rápida e fácil? Então bora lá comigo! Vamos precisar de 7 colheres de chocolate em pó ou cacau em pó, 1 leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho, maisena, a marca mais comum que nós conhecemos, 1 gema de ovo, 1 caixinha de creme de leite, 1 litro de leite, o creme de leite nós vamos reservar o chocolate ou cacau em pó, o leite condensado, as 3 colheres de amido de milho, a gema de ovo e o litro de leite nós vamos bater no liquidificador. Aqui mantenho o meu creme de leite reservado e a minha mistura que eu bati no liquidificador com os demais ingredientes. pego e levo a uma panela em fogo médio. Vou ficar mexendo até que chegue num ponto de um creme e mexo para que não grude no fundo da panela. Chegou até aqui no canal Receitas e Dicas da Sol, ainda não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho, todas as notificações, deixe um joinha aí para mim que me ajude muito e não custa nada. Comente abaixo se você gosta de sobremesas de chocolate. E de qual cidade você está assistindo esse nosso vídeo. Ah, e compartilhe com os amigos essa nossa receita. Esse é o ponto do nosso creme. Então, vocês ficam mexendo até chegar nesse ponto. E agora, nós vamos desligar o nosso fogo e acrescentar aquela caixinha de creme de leite que nós reservamos. Isso mesmo. Então, mexo bem. Misturo bem, né, o meu creme de leite a esse creme de chocolate delicioso que nós fizemos com o fogo já desligado. Você tem ideia que sobremesa é essa? Nossa, ela fica incrível. Trouxe aqui para uma travessa e vou deixar esfriar esse nosso creme. Ah, e você pode pegar e rechear, né, fazer um pavê de chocolate com esse creme. Fica incrível, né? Com a bolacha da preferência de vocês. E depois, finalizar por cima com raspas de chocolate ou chocolate granulado. Levei esse creme após frio à geladeira por duas horas. Pelo menos duas horas, né? E essa é a consistência. Olhem a consistência desse creme. O que lembra vocês esse creme? Ah, tenho certeza que vocês já comeram essa delícia. Que vocês já compraram no supermercado. Algo parecido. Muito parecido. Esse creme é o famoso creme da NET. Isso mesmo, da NET, chandelle de chocolate. Fica na mesma consistência. Mesma consistência e o mesmo gosto. Então, faça na sua casa aí essa delícia de sobremesa. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!